Não, tem que descer, não é recuar pra caralho, tem que descer do morro, mano. Caralho, vocês tão muito medo mesmo, hein, velho. Não, 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 aí vocês tão de brincadeira com a minha cara. Tem, pô, os cara tá tudo lá vendo vocês lá, mano. Não, os cara tá vendo vocês lá, mano. Os cara tá deitado desde o comando que vocês deram. Não, não faz isso, pô, eu tô vendo o amor de vocês, não. Não, tá no morro, tá no morro. No morro? Tá no morro, não, a gente não vai falar pra vocês saírem tudo, a gente quer que vocês saia no morro, pô. Vocês tão no morro. Desce mais um pouco aí, fica perto da pista, hein. Pode aproximar aí, reportagem, pode aproximar, reportagem. É, reportagem pode vir, aí reportagem, chega aí. O policialzinho, otário, caralho, é isso, pô? Caralho. Caralho. Aí, tá bom, prende aquele lá, mano, aquele lá, do louco inicial, vocês prendem todo mundo mesmo. Vou descer, mano. Caralho. Parabéns, chefinho. Parabéns, vida, você merece. Que isso, mano, tô fazendo aniversário, não, vocês tão maluco, cara? Do nada, chat. 25 anos, tá louco, irmão. Ó as ideias do chat aí, mano, vai cagar, irmão. Tô ficando velho assim também, não. Tá falando por causa da barba, é? Caralho, ele gosta de brincar com coisinha de terceira série, né, mano? Olha esse chat cheio de maluquice. Ah, 2.5 na tur... Eu amo vocês, desculpa por ter xingado de novo, eu amo vocês. Oi, pera, com o cara com essa porra, fala com a minha mão. Fala com a minha mão, é uma boa, velho. Ô, Kokudo. Oi. Fota tua na parede, cuzão. Oi? Caralho, é... Não, não, na frente dos polícios aqui, mano. É porque eu vou regrar eles. Caralho, mano. Isso daí é brincadeira. Os caras não estão, mano. É com sacanagem, mano. Ô, ninguém tá brincando com vocês, não, ô, policial. Essa máquina pegou a... Esse cara é foda, mano. Esse cara não para de se xingar, velho. Opa, então... Opa, aqui, gente. Filma os vagabundos aí, sem vergonha. Filma os vagabundos não. Chega no passinho aí, vocês aí, pra reportagem, pô. Ó, pode filmar eles aqui. Bora, bora, bora. Vem, 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 vem aqui que nós vamos trocar ideia. Se questionar policiais aí, pra mim é vagabundo, mano. Qual que é o nome aí de vocês? Qual que é o nome? Eu sou o Antônio Martins. Não escutei, fala de novo. Eu sou o Antônio Martins. Antônio Martins. E você, moça? Mila Bachini. Mila Bachini. Então, o Antônio e Mila, né? Vocês estão gravando aí já? E a Ana. Isso, estamos gravando. A Ana é a cinegrafista. Desculpa, é que assim, eu tenho pouca experiência com câmera e eu não sabia que podia interagir direto com a câmera. Mas tudo bem. Deixa eu perguntar pra vocês aqui, se já estão ao vivo? Vai ser reportagem gravada? Como é que é? Que a gente tá aqui cheio de intenções, entendeu? Será reportagem gravada. Gravada, né? Isso. E tá gravando tudo? Vai ter take, tomada? Como é que é? Ela tá gravando tudo, a Ana. Tá. Ô, Ana, eu quero que você pegue bastante os detalhes do que eu vou falar aqui, entendeu? Esses dias aí, a gente comemorou aí mais uma conquista da favela. Conseguiu colocar lá em cima lá umas piscinas pra rapaziada, jogo, videogame, cesta básica pra criançada. Aquela coisa toda, todo mundo comemorando. Ficou todo mundo feliz pra caralho. Finalmente a gente tinha resolvido um problema que tava muito antigo nessa favela aqui também, deu uma apaziguada. A gente finalmente pôde descer todo mundo pra pista, curtir, ver a família que não via há muito tempo. Porque quando você escolhe essa vida aqui, não tem volta, né? E infelizmente a gente recebeu a notícia aí do que na galera saiu pra se divertir, poder fazer o que queria ir na pista. A gente, infelizmente, recebeu uma invasão da polícia e poucos moradores que estavam aí pra defender o território acabaram, né, não estando hoje mais entre nós, né? E isso aí eu vou te falar que foi uma coisa que mexeu com todo mundo, a galera ficou revoltada, morador que não queria entrar nessa vida começou a entrar, porque vou te falar que todo dia a gente deita a cabeça no travesseiro e todo mundo só quer vingança, entendeu? Só que a gente não é igual a polícia não, a gente veio pra fazer diferente, a gente veio pra mostrar que a gente tem um certo acerto aqui pra resolver, entendeu? A gente tá aqui pra mostrar que todo mundo aqui tem vida, todo mundo tem uma preciosidade. E hoje a gente veio pegar uma preciosidade deles aí, entendeu? Inclusive tem dois policiais ali em cima ali. E eles tão sob refém aí, a gente fez eles de refém pra poder chamar vocês pra ver como que é a polícia da nossa cidade, pra vocês verem como que a gente é vítima da sociedade, entendeu? E que a gente não tem que ficar aguentando calado não. Então vem aqui, vou pedir pra só a Ana aí subir pra fazer umas filmadas, que a gente não quer voz, não quer reconhecimento nem nada. Então vem cá só pra você filmar os dois reféns ali da polícia, por favor, rapidinho. É, então, também não é covardes aí, se gostoso. Pode subir aí. Quer convocar ela não, Feliz? Não, então, tem que acompanhar ela lá. Pode acompanhar um, pode vir, pode vir, pode vir. Só o caralho. É, deixa eu vou lá. Caralho, mano. Vamos colocar colete. Maluco, é maluco? BRKK, valeu, irmão, você é pica. Você reacendeu a chama do RP em mim, irmão, eu tava 100% desanimado, velho. Vou voltar um fire, parceiro, eu vou voltar um fire. Ah, eles aí, ó. Pode posicionar. Mas pode ficar tranquilo também, que não é só essa galera que tá aqui não, viu? Ô, rapaziada que tá no morro. Só pra reportagem acreditar na gente aqui. Dá geral uns tiros pro alto aí, velho. É, tipo assim, tem muita gente aqui, tá ligado? E dessa vez a gente tá forte. A gente tá aqui indignado que a polícia aí teve que fazer isso quando a gente tava dormindo. E agora que a gente tá acordado, a gente veio aqui pra ver se os caras tem peito pra subir, tá ligado? Não vou dar mais, não vou dar mais. É isso que a gente tem pra falar aí. Pode descer aqui, por favor. Perfeito, eu gravei aqui. Gravou? Deu pra pegar os take aí? Deu pra pegar as melhores cenas? Peguei, com certeza. Aí, aí reportagem, quero falar um bagulho aí, você anota aí também. Ó, anota assim bem claramente. A tropa tá na pista, se mexer com nós é maluquice, tá ligado? Meu Deus. Que bandido que vai ameaçando a família dos outros, pelo amor de Deus, hein? Bandido ameaçando a família dos outros aí, pô, esse bandido só resolveu esse bagulho mão na mão, entendeu? Pita aí, apita aí, o arrombado. Vocês mataram a família dos outros, tá ligado? Muito bom, velho. É isso aí, agora a partir de agora a gente vai começar a negociação digna, né? De mão dupla, igual vocês estão falando. Bora, Friso. Uhum, é, isso aí. Cara, a parada é a seguinte. Primeiro, pra conversar, a gente só vai liberar aqueles dois policiais ali, se vocês conseguirem entrar aqui pra buscar, entendeu? Fora isso, eles vão ficar quietinhos ali pra gente ver que vocês não vão quebrar nenhum tipo de acordo, negociação, nem nada do tipo. Segundo, agora que a gente já mostrou que realmente não tá muito, né? Embaixo de gente tem gente pra tudo que é lado nesse morro aqui, apontando uma rampa pra tudo que é lado, a gente vai falar pra vocês tirarem todos os seus policiais do morro. Não tô falando de sair de entrada nem nada disso não. Mas do morro aqui não vai ter ninguém. Vou mandar o papo que tem refém aqui, não tem essa. Vou deixar os policiais, a gente vai invadir os policiais, vou deixar meus dois policiais no fogo cruzado, velho. Como que é que eu deixo meus dois policiais no fogo cruzado? Vou pegar uma bala perdida neles aí. Eles não são treinados não? Eles não são treinados não, oficial. Eles são treinados pra manter algemado, cara? Enfoiado? São treinados pra isso aqui. Mano, o bagulho é assim. Não é pra ter tira normalzinho, é pra ter tira entre eles, não, pai. Mano, meio tiroteio não, tá ligado? Escuta, escuta. Nós não vai dar tiro neles. Ele vai ficar com nós. Se vocês vencer o bagulho aí, vocês levam ele vivo. Se vocês perder... Não vai tirar ninguém, não vai saber onde tiramos dele, cara. Vai ser um fogo cruzado, velho. Cara, ninguém vai tirar neles, cara. Como que eu vou deixar dois policiais no fogo cruzado? Não, por isso mesmo. A gente vai colocar eles num lugar e vocês vão lá buscar eles, entendeu? Mano, olha só. O problema é de vocês, se ele tá aqui com nós. Vocês têm que subir e regatar eles. Como vocês vão fazer isso aí? É a estratégia de vocês. Quero que vocês se foda. Ele vai ficar com nós. Se vocês matar nós, vocês vão recar. Eu vou pegar eles. Ninguém vai tirar neles, não, porra. É o gemado. Mas não é covarde, não, porra. Cara, mesmo assim, cara. Tem que conversar sobre isso aí, tá ligado? Mas quero ver, o que vocês querem mais? É só isso mesmo? Só isso. Só isso. Vocês vêm pegar eles. A gente não tá aqui pra negociar contingente, nem como que vocês vão vir, nem como que vocês vão invadir, não, tá ligado? Porque isso aí eu acredito que vocês já sabem mais que ninguém. Porque vocês já vieram aqui da outra vez e não tinha ninguém. Então, a parada é a seguinte. A gente tá querendo que vocês invadam. Faça o trabalho que vocês estão acostumados a fazer. Mas dessa vez vai ser de igual pra igual. E quem vai morrer aí dessa vez é vocês, tá ligado? É, e vocês são os covardes. Porque invade quando só tem ninguém. Entendeu? Vocês são os covardes que invade quando não tem ninguém. Eu mato os outros inocentes aí, ó. É de sacanagem. Isso aí mesmo. Quero ver se vai vir mais tarde. Acordar comendo fogo. Ah, que pariu. O maior problema é aqui, ó. Então o bagulho é esse, mano. Ele vai ficar com nós ali. Ninguém vai atirar nele aqui. Caso vocês percam, nós vamos atirar nele sim. Mas se vocês ganharem aí, vocês pegam eles vivos. Mano, dá uma segurada aí que nós temos que conversar sobre isso aí. É, tem que conversar sobre isso aí é melhor. Alguém vai até do lado da montanha lá não? Outra montanha lá. Cheguei. Oi, que sou chato? Mano, a Tru é que pelos caras eles deixam aqui, tá ligado? Deixa que esteja num lugar que eles não estejam. Mas eles estão com medo de ter tiro. Tipo assim, eles matarem policial ou a gente matar os policial. A boa, mano, é que se os caras falarem assim, Pô, a gente pesquisou aqui, não pode deixar? Vocês falam que não pode deixar? Aí a gente vai e solta, tipo assim, pra atirar o helio, ou tirar o atirador do helio, alguma coisa assim. O que vocês acham? Não, o helio não é o problema. Ele só pega a sua visual, tá ligado? Eles não botam atirador em helio, porque há menos um na... Eles se fodem, tá ligado? Será? Se ele abaixar muito com o helio, os moleques... A gente colocou umas ações na rua aí que os caras colocaram, mano. Atirador no helio? Aham. Mas o helio a gente ficou olhando, pô. Pô, se abaixar um pouquinho, nós atiram. Todo mundo sempre ficou olhando o helio, tá ligado? Isso aqui. Eu acho que... Eu conheço... Eles vão chegar falando, pô, mano, por mim eu até deixaria, mas é que não pode. Aí a gente vai quebrar a nossa negociação. Você quer deixar em algum lugar, então, específico? Aqui na favela? Que eles, quando eles acabarem de invadir, eles vão lá e pegam eles. Gaza, Gaza. Mano, literalmente no meio da faixa de Gaza. Bota lá na Gaza, lá, ó. É, bota no meio da faixa de Gaza, os dois ajoelhados. Porque daí é o seguinte, a gente vai poder utilizar os três morros, eles vão ter que invadir os três morros, entendeu? Exato. Tu tem a algema aí, tu tem a algema. Mano, a minha algema. Pega duas algemas e deixa os dois algemados no meio, mano. O Puga pediu pra avisar que... Ele bota uns carros cercanos que eles não conseguem pular com a algema. O Puga pediu pra avisar os policiais lá que eles vão dar uns tiros, só que não é em polícia, tá ligado? Eles querem só fazer um teste lá. Não. Ah, tá. Não, mas aí pode atirar à vontade, pô. Não, não. Eles vão passar a raiva. Não, não, não. Não vai estar tirando. É, tem que avançar. Vai tirar a quebra de negociação. Não, mas não vai matar a polícia. Ele vai tirar pro alto, não é não? Não, ele vai tirar pro alto, mas aí os caras acham ruim, mano. Agora brincou aqui já era. Mano, o que eu penso não é nem como ser feito. É sacanagem se eles estiverem em live, você vai tentando fazer conteúdo, né? Porque aí eles vão ter que ficar a guerra toda parada lá dentro do carro. Ah, mas eu acho que essa ideia é boa, mano. Tira e pô. Eu acho que essa ideia é boa de deixar eles ali na faixa... Aí é, fizeram as deles, né? ...algemado com os carros cercando eles, que eles não conseguem pular os carros, tá ligado? Eles vão ficar presos ali. E, tipo, se eles venceram o bagulho, eles resgatam eles. Show, né? Aí é da hora, melhor do que entregar e... Ah, entregar assim, se eles pegarem os caras e ir embora. A gente tem que se ligar no quê, ó? No quanto isso aqui vai durar, porque, mano, bateu fome nos moleques lá em cima já, tá ligado? O pior não é nem isso. O pior é pros dois que tá de refém ali hoje, mano. Ficar quatro horas parado, fazendo nada. É, mano, negocio que dei pra negociar de uma vez e aí. Ah, é, é, tá ligado? Aí, sabe o que dá pra fazer? Ó, 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 ó. Ó, chefe, dá pra fazer o seguinte. Nós tomamos as armas... Nós tomamos as armas dos caras, libera eles e manda eles vim buscar as armas, entendeu? Porque daí os caras não ficam parados ali, sacou? Pega as armas dele e manda eles vim buscar os armamentos dos policiais, porque é armamento restrito, entendeu? Oi? Apesar de levar a brigar a fração. Pera, você guarda isso também, mano. Dá pra fazer isso, sacou? É, volta no porta-mola aí. Coloca a arma deles, tá ligado? Tipo assim, se eles pegarem, eles pegam depois no carro. Se eles perderem, aí já era. A gente dá um jeito de devolver depois. Não, fica no nosso porte mesmo, dacha no corpo, entendeu? Aí quem for vai, come terra e eles acham aí depois, entendeu? O armamento no chão. Pode ser, pode ser. Porque pelo menos eles vão ter motivo para ir lá depois de qualquer coisa e fazer os corredos, tá? Exatamente. Ô rapaziada, deixa eu perguntar para vocês aí. Como é que vocês estão em relação ao trabalho? Vocês estão trabalhando? Sim, sim. Os dois estão trabalhando? Entendi. Que que é isso que eu estou fazendo com a farraga? Meu Deus. Caralho, ela tem um ponto, velho. Impa, é outro nível? África, isso aqui. Ela desce, faz a volta. Mano, o bagulho é que nós temos as nossas necessidades, mano. Água, comida, essas porra. Tipo assim, vocês têm que aliviar isso aí. Antes de começar a parada, sim, entendeu? Sei lá, dá um jeito aí. Pô, já era boa, então eu já pedi um tanto, né não? Já faz o pedido aí. De combo. Vou chamar a polícia aí quanto para os moradores. É, mano. É, deixa eu chamar bagulho aí. Morador? Todo mundo guarda a arma aí e chega um bagulho aí. Ah, já chama. Ô, vou fazer o seguinte, mano. Morador, vocês estão falando que vocês são moradores? Não, 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 não. Então, a gente começou a morar aí, tá ligado? É, morador não vai poder sair, vai ter que deixar na porta dos caras, entendeu? Ninguém vai trabalhar, não vai estudar, não vai fazer porra nenhuma. Quanto momento, né? Vocês não vêm na parada lá do negócio lá de vocês manterem no lugar. Não, não, não. Eu já vou pedir para vocês. Nós jogamos uma ideia melhor para vocês, tá ligado? Porque eles estão trampando ali, tá ligado? Então, é isso que eu ia falar. Então, a boa, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos deixar os caras descer, mas o armamento deles vão ficar, tá ligado? Porque aí qualquer coisa é o seguinte, se a gente levar a parada, aí suave, o armamento não é nosso, nós não queremos nada a ver com arma não, a parada nossa aí é vocês. E agora, se a gente perder também, aí nos comitês da vida, vocês vão ver o armamento aí com alguém, ou se quiser que deixe num carro, sei lá, como é que vocês querem essa parada aí. Que pelo menos a gente tem alguma coisa, se não, fodeu. Vocês entenderam? Sim. Pode descer. Vai pegar colete, rádio, tudo deles, sacou? E aí, vocês vêm buscar aí, se vocês quiserem o armamento deles. Se eles quiserem ir lá na DP, buscar outro, tá? Pra gente não ter problema, o bagulho mesmo é que a gente tem que ter alguma coisa aqui, tá ligado? Senão fica nada a ver. Entendi. Então, a gente vai deixar os bagulhos ali deles, armamentos, as paradas, mas pra gente, que a gente não tem intenção nenhuma em ficar com isso, nem usar, tá ligado? Se vocês quiserem pegar, depois que acabar o bagulho, vocês pegam, e caso vocês não ficam vivos pra contar a história aí, a gente dá um jeito de devolver, de forma anônima. Pode ser, pode ser. Beleza, vamos lançar. Cheguei, cheguei. Vamos lançar o Bers아요. Rapidinho, que é chato. Lennon tá sem fuzil? Tem, tem, tem. Comprei, tripi, tripi, tripi. Aonde tá agindo? Mas a água e comida tá demorando mais. Tá quase foda essa demora, hein? Comida tá demorando mais, não tá bom antes não. Graças a Deus. Tá melhorando. Qualquer coisa, a gente já pode pegar as águas naquela loja ali mesmo, então. É, mandei ele só trazer coisa... Ó, já tô desde quando eu pôr desde sem comer nada. Valeu, Coringa, eu vou dormir, valeu quem tá indo dormir, galera. Boa noite, Lenon tá sem... Quem que tá sem fuzil? Os caras já foram buscar, já. É, eu já dei que foi levar. Tipo assim, do ensinamento aí, vocês deixarem, tipo, num carro. Deixar o carro lá no meio da quebrada, lá. E aí, nosso objetivo é entrar e pegar o carro, entendeu? Ó, mas é o seguinte, pode ser isso daí, ou a gente vai ficar com o fuzil na... Onde é o seguinte, ainda vai ficar com o fuzil na bandoleira, pegou a visão, ó, na minha bandoleira aqui, ó, vou botar na mochila aqui, ó. Se vocês me derrubarem, aí vocês acham aí na minha mochila. Mano, por que que eu não pego um policial deles, esses aqui, e vai lá e pega a porra das armas dele lá, cara? Acabou o problema? Não, não, não. E a gente vai ter um objetivo. A gente vai ter um objetivo. A gente vai ter um objetivo. Mas que eu falei, dá na mesma. Se vocês pegarem um carro daquilo ali, botarem no meio, e deixar as armas em porta-malas... Ó, tem uma meca ali em cima, então, que tá toda fudida. Nós vamos deixar ela dentro da meca, pode ser? Ah, deixa ela dentro da meca branca. Isso aí pode esconder lá dentro, lá que vocês precisam aí. Ó, furta, mas se esse cabe, se esse cabe, se esse cabe? Mas chega aqui, chega aqui, chega aqui. Que? Cara, cadê vocês? Ah, se não couber, a gente coloca na outra meca, tem duas meca branca. Nós vai deixar na Gaza, vocês vai achar lá na Gaza. Vai deixar lá na Gaza, vocês pegam. O que tiver na Gaza, vocês pegam. A gente vai ser o mesmo. Tomei vacina do Covid hoje, meu braço tá dolorido, mano. Pior que eu não tive sintoma, só na primeira, eu acho. Eu planejei já. Tem que neutralizar todo mundo pra fazer isso. Mano, melhor ainda. Ah, se bem que a GTM dela não cabe, se não ia falar pra deixar a gente ver o que dela ali mesmo. Não cabe, não tem como, não tem como. Ou se a reportagem não tiver carro pessoal, qualquer coisa que nós jogamos ali em cima, ele já era, mano. Tô aqui na montanha. Ô, Zika, deixa eu falar um logo aí pra você aqui, ó. Pega a visão, ó. Oficial, eu vou pegar o armamento deles. Vou colocar dentro da mochila de algum dos meninos aqui. Pega a visão. Vocês vão entrar aqui e buscar os armamentos. Entendeu? A gente, se vocês conseguirem, sei lá, alvejar todo mundo aí, balear geral, a gente vai ficar fudido, vocês pegam o armamento no chão. Pega a visão, no chão. Ele vai estar no chão. Se o cara não tiver aí, mas... Ele vai estar... Irmãozinho, vai estar no chão. Confia em mim. Vai estar no chão. Dá na mesma. Dá na mesma. Dá na mesma. Dá na mesma. Pode ser, pode ser. Dá na mesma. Chega aqui, dá na mesma, entendeu? Ah, tem que ser pior. Pega a visão, dá na mesma. Vai ficar no chão, entendeu? Não vai ser isso também, não. Esse não é meu medo, não. Esse não é meu medo, não. O nosso aqui, pode descer pra comprar água ali? Chega aqui, ô. Não vai pedir os combos aí, caralho? Ô, Matuê, vem cá. Não, ele quer comprar só água, só. Não, não. Não é combo não, nós devemos ser só de água. Porque se nós deixar no nosso carro, os cara pode pegar a placa e investigar, tá ligado? Então, mano, deixa na bandoleira e na hora que nós aceitar Jesus, os cara acham... Tá, tá. Tá ligado? Não, mas vai ter que aceitar Jesus, não tem o que fazer. É, mano, isso aqui, porra, tô doido pra ir pro céu se acontecer alguma coisa. Não, vai se eu fuder, meu. Não, 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 é, isso aí é padrão. Vou te prender, vou te prender. Não, você vai me prender na casa do caralho, meu. Não tem que me prender na casa do caralho aí, você vai pra lá mesmo, né? Quero ver se eu me prender, você vai ter que ir pro céu. É, vou pro céu junto. Vai ficar esperando lá, né? Vai ficar esperando lá do céu, lá, filho. Ah, tá ligado por céu. Aliar aqui eu vou enfiar a bala mais dentro aqui do peito aqui, já era. Isso, cara, não dá, família. Ah, e se acontecer com vocês, vocês morrer tudo. É, vocês vão querer também pro céu, né? Não, eu vou direto. É, cara, não vai ter ninguém pra me levantar e prender. Não, eu vou levantar vocês. Não, eu vou levantar vocês. Nós vamos chamar médico pra vocês, pô. Como é que o nome é? Jagunço? Você é o Jagunço, caralho? É, o Jagunço. Cadê porém é com a feita, irmão? Barragem, barragem. Ô, repórter, não é pra colocar esse tipo de conversa aí não, hein? O repórter tá fumando pra cara, cara. Ah, é. Ela tá escrevendo tudo, entendeu? Meu Deus, é. Milícia, porra. Brincadeira. É uma faixa de dados. Como é que é aquele bagulado? É, vocês já desenrolaram os combos aí pra vir aí? Não, não. Então, aí. Cara, se a gente pide. O que é fazer? É, é melhor ir lá alguém lá. Faz ali, ó. Mano, é melhor a polícia. Deixa eu dar a pergunta, meu Deus. Escuta, cara. Quantos cês tão aí pra fazer a polícia? Ah, pelo amor de Deus. Ué? Comprei, comprei. 333. Ó, a guerra, pede uns... Ah, pra nós comprar salgadinha. Pede uns 40 combos, porque vai sobrar. Porque daí... Sobra? Nossa, vem sim. 40 combos vai sobrar pra vocês também, entendeu? Mano, pra ser sincero mesmo, já que todo mundo precisa fazer os corre ainda era melhor a gente mandar o contato geral circular e quando der, tipo, 1h10 aí começa o bagulho, não? Já dá pro caralho de quando ele chegar, entendeu? Quem quiser sair, sai. Quem quiser circular, circula. Deixa eu ver agora. Ah, mas agora é operação no burro, né? Como é que eles vão se... É, agora é meio empata, tá ligado? Mas, mas, eu vou pedir pro policial ir na ponte ali. Ó, policial é legal. Pede ali na lojinha ali atrás ali na cartela, as marcas. Mas, sim, sim, sim. Algum policial... Isso aí, vai pedir combi pra nós. Pô, ele também é legal. Quem faz a lei é nóis. É, é verdade. Cuidado com o pai, não bateu pouco aí, ó. Mano, negociei que eu vou mijar aqui na parede. Já. Não, não, depois eu faço. Você vai mergulhar, irmão? Ele bateu pouco, perdeu metade da vida aqui. O vilão. O vilão vai mergulhar. O vilão vai mergulhar. Oi? É. Perdi o meu chinelo. É. Tá ligado? Não tá mais vi com aquele carro ali atrás. Oi, gente, tudo bem? Batatinha frita. Um, dois, três. Tem que arrudear se essas casas estão cansadas. Olá. Cadê eu que não tô me vendo? Caralho. Pode me ver, velho. Irmãozinho, ainda bem. É genética, né? De família, isso daí. Oi, oi. Um minuto, tá ligado? É nóis. Ele não vai querer contar pro carro. Eu tenho um, no máximo 60. Sabe o que serve na planada não é esse microfoninho? Não, não é. É pra fazer o que aqui? Isso aqui já tava na verdade. Eita, que treta do caralho. Ô, amor! Que que é isso que tá rolando, gente? Que que é isso? Vai, fala aí, fofoca. Que que é isso que tá... Eita porra. Se começar aqui o bafo, se começar aqui o negócio aqui, eu vou fazer o quê? Aí, mano, nós nem 20 tem. Nós temos 20, mas... Não tem, não tem. Não tem. Vou ou não? É tiro, é troca de tiro. E você me deixou? Onde você me deixou, né? Onde você me deixou, amor? Amor, não. Eu tô apontando, não. Eu tô vendo o redor. O que que tá acontecendo? Olha a treta aí da bexiga que tá tendo. O que que é isso? Eles tão aqui pra rua, ó. Gente, a gente ama vocês, viu? Eles são tudo nas nossas vidas. Mas ainda... Eu ia falar aí que você tem uma mãe que eu sou bandido. Vocês têm que parar de falar assim por mim. Tchau. Pera aí, rapidinho. Fida, é pra ir pra ir? Contra, contra, contra. Ah, ué. Eles tão até morrendo. Vocês iam comer nos outros, né? Eles tão indo pro mundo aí. Desculpa, tá? Não, mano, é pra ganhar sua conta. Você não viu não, mano? Você não viu lá o... Pra ganhar, Lenal. Ganhar, fodeu. Mas, 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 agora eu já tô de... G3, porra. Agora eu vou jogar... Eu vou sair até agora. Cuidado, pelo amor de Deus. Mas eu ia igual um maluco, né? Eu já tava... Eu já tava... Tchau, meu amor. O que hoje tem que ir casada? Cês tão ficando louco. Não, pode falar maluco, né? O que? O que? De evitar, mano. De evitar, mano. Eu já tava, mano. Eu já tava no pé do morro. Mano, Lenal, cê tá de sacanagem que cê tá com essa porra desse cabelo. Lenal, que óculos é esse, irmão? Que que cê tá falando? Que sapato é esse, Lenal? Porra, vai ficar criticando aí o Besourão, porra? Ué, menor. Puta, tudo que... Puta, tudo que... Tragejado aí. Caraca. Oxe, chega aí, trocador de... O problema é o seguinte, aí, ó. Nós temos um único probleminha. Fodeu, mano. O armamento da polícia, ele tem uma restrição, se é concessário, tá ligado? Tipo, não, mano, tipo, essa arma lá não pode circular de jeito nenhum. Não, a ideia é que eu tive... Não, não, presta atenção. A ideia é que eu tive o seguinte. É, a gente ia trazer uma viatura. Os dois meninos que estão aí, eles iam colocar tudo que eles têm na viatura e nós íamos ter que repocar a viatura, tá ligado? Cê entendeu? Pronto, tá ótimo. Mas, mano, mas a viatura não tem como colocar armamento dentro, não, pô. É, ele não entendeu, hein? É verdade. Tem que ser viagem, né? Mano, cara. Opa! Cala na bagulha, cala na bagulha, cala na boca. Mano, a parada do, mano, do amigo aqui não é melhor não, mano. Gente, olha só, escuta, 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 escuta. Vai deixar no chão, vai deixar no chão, babulha, já é, mano. Mano, não pode pegar arma, mano. Cês entenderam? Gente, escuta a minha ideia. Olha, escuta, escuta a minha ideia. Falei. Ó, se a gente algemar os dois ali, acabou. A gente não consegue puxar arma, não. Não vai conseguir fazer nada. Não precisa pegar arma deles. Não entendeu, velho? O problema é deixar eles aí, entendeu? Não, gente, o problema... Cês entenderam, tá ligado? Mas vocês põe esse mim quando eu fico preso? É, prender quatro, põe esse mim. Quatrocentos meses. Não, aí, porra. Só me dá um creme crack sem manteiga, porra. Ah, mas manteiga ainda, peraí, cê quer o Tobi que quer um manteigado, porra? Porra, então, nós vai deixar o polícia... Então, nós dá um creme crack... Porra. É. Porra, acontece, é uma vez na vida isso que vai acontecer, cara. Não vai, ele vai ficar todo dia preso, não, porra. Creme crack o caralho, vai ser, mano, bolacha Maria no máximo. Ah, cê tá pensando se a gente, tipo, se a gente vencer... Não, não, cê entendeu? Se a gente perder, se você... Mano, vamos fazer o bagulho, vamos pegar aqueles dois reféns ali, deixar eles lá no norte, e o tempo da polícia buscar lá e os caralho, aí pode ficar com o armamento... Não, cara, a ideia é da porta-mala da viatura, tá ligado? Bota a viatura aí, bota a viatura aí, bota a viatura aí, bota a viatura aí. Pega a viatura aí, bota a viatura aí, bota a viatura aí. Os meninos vão botar os BO aí na viatura e depois você sobe com a viatura. Pega a viatura, bota a viatura ali que nós sobe com ela. Bota a viatura aí, bota a viatura, bota a viatura aí, bota a viatura aí, bota a viatura aí. Cês tão em quantos? Ah isso cê quer saber demais. Oitenta e dez. Ah, nossa. Cê solta sem ferir. Nossa, cê solta sem ferir. 82 policiais, bacino. Não falei por 80, Cê. 82 policiais. Não, não. Quantos cês tão aí, Guerra? Quantos cês tão aí? Ei porra, fala aí. Não, f... Então que nós fala que quantos cês de nós tamos? Tá bom, tá achada para os reféns. 46. Cês tão em 46? Cês tão em 46? Não, não, falam com sério mesmo. Não, vocês não tá com 20, nem puderam. Será que não tá com 20? Vocês tão com mais de 50 faces. Cê é louco? Tem aqui, tem mais na frente, tem todas as entradas, duas quebradas. Não, cê tá com mais de 50 faces. Só um minuto que eu vou descobrir. Fala com a atenção, que a gente fala sério enquanto a gente tá. Não, não. Vocês primeiro. Vou pedir pros caras lá em cima falar, viu? Tá, o que a gente vai fazer, cara? Cês vão botar a viatura, só as armas deles. Mano, é porque, tipo... Te explicando do jeito feio, feio mesmo, os dois policiais ficarem ali, é ruim pra eles porque eles tão trabalhando. Não sei se é que cê me entende. Tá ligado? Cê vai entender daqui a pouco. Eles tão trabalhando e pra eles não vale a pena ficar 4 horas parado ali algemado. E aí o que acontece? A polícia não quer deixar armamento porque também não pode passar armamento pra bandido. Senão dá ruim pra eles lá com a superioridade. Tá, e o que a gente vai fazer? Entregar eles? Não, a gente vai pegar o armamento da polícia toda e colocar com a gente dentro da viatura deles. Foda-se. A gente vai pegar armamento, taser, os caralho, colete, os caralho, colocar tudo na viatura e a viatura vai ficar lá na faixa, tá ligado? Lá em cima. Dá, beleza. E nós vai ficar com eles do mesmo jeito, não? Não, aí nós vamos liberar eles na hora que a gente falar que pode entrar, tá ligado? Que aí eles circulam aí e se eles vão participar da ação ou não, a gente não sabe. Ah, peguei a visão então. Entendi. Sacou? Ah, entendi. Não, 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 se for o Guerra não, quem que foi ontem? Quem que foi ontem que eu vou falar que eu não sei quem que foi? Mas tava assim, tava assim no L assim, ó, ó os caras lá embaixo lá achando que vai atirar na gente, ó os caras lá. Ah, piloto, piloto, piloto. Foi o Fox. Ah, foi o Fox. E eu vou de paraquedas, vou pular de... Não, eu vou de águia e vou pular de paraquedas, assim. Esquece. Eu vou de paraquedas e pegue uma águia no meio do caminho. Eu vou pular, eu vou pular. Ô mano, deixa eu procurar aqui pra vocês, velho. Não, vocês vão rachar, velho. Aí, mostra. Cara, os 40 de combo eu pedi, ele tá chegando aí, velho. Pera aí que o coronel apareceu aí, tá? Chegou o outro calão, rapaziada. Chegou o outro. Nossa, agora eu fiquei muito triste, parceiro. Ligou a lanterna, fiquei aqui tentando ligar a minha. Não é nada que o coronel chegou. Alto calão, alto calão ainda foi por assim. Chegou, chegou, chegou o... Que isso, cara? Chegou o chefe de tudo. Chegou o chefão. Caralho, velho. O boss vai, ele vai invadir de Magno, vai invadir de Magno. É, eu tenho aqui também. O cara vai invadir de Magno, bum. Um segundo, tá? Ó, por que eu tô dando entrevista ali? Calma. Ô, tá virando bagunça aqui. Boa, tá virando bagunça. Boa, tá virando bagunça. Boa, tá virando operações. Boa, tá aqui, mano. Boa, tá aqui, mano. Pode perguntar. Essa é a negociação de vocês. Vocês entendem... É... Fazer o que com esse material? É... É... Obrigado.